Mas agora vamos falar da rainha, Xuxa Meneghel. E não é que eu falei com ela pro OU e olha, ela falou tudo, ela falou de tudo. Falou que brigou com a Ivete Sangalo, falou como foi a saída da Globo, falou que na saída da Globo, a Globo avisou o seguinte, ó amor, se for pro SBT, tudo bem, mas se for pra Record, não tá nada bem. Por isso, Xuxa Meneghel. Eita! Hoje eu estou entrevistando uma entrevista muito especial. Na casa dela. Primeiro, muito obrigado por receber a gente. Obrigada, Léozinho. Xuxa Meneghel. Pra você, vai ser sempre o Léozinho, né? Você devia se apresentar aqui. Hoje é o Léo, não. Hoje é o Léozinho. Dia 17 de agosto está chegando, é um grande show da Xuxa em São Paulo. E é um momento especial. Diferentemente do ano passado, é um outro show. Então digamos que esse show da Xuxa... É melhoradão, assim. É mais família? Também. Vou te contar. Eu tenho um menino que faz o Praga, que é um anão. E aí eu falei pra ele, Thiago, Thiago, olha só, você segura, por favor, na minha perna, porque o Praga fazia isso. Ele ficava segurando na minha perna, ele era bem chato. Aí ele olhou assim pra mim e disse, desculpa que eu não conhecia o Praga, eu sou da geração dos patinhos. Aí eu... Patinhos e a geração do XSB. Daqui a quatro anos, são quarenta, são quatro gerações que cresceram vendo algumas... A nave, quer dizer, tem gente que fala que me viu na manchete, né? Mas vou... Eu vi na manchete. Outro dia você falou, acho que foi numa rede social da Sasha, de ter sofrido bullying. Por ser filho de Xuxa? Por ser filho de Xuxa? Existe isso? Existe, existe. As pessoas davam... Quando ela ia jogar o vôlei dela, né? Ela entrava na coisa, as pessoas começavam a cantar o hilarie. Mas pra quê? Pra deixar ela nervosa. É? É. E eu acho que também, ela não podia ficar muito com as amiguinhas dela, com as pessoas falavam, olha lá, tá gostando de mulher, porque a mãe dela fazia isso também. Então tem os haters, tem as pessoas que faziam... Mas tinha esse preconceito também? Tinha, tinha, tinha. Olha só, o nascimento dela foi noticiado no Jornal Nacional, Xuxa. Dez minutos. Você tem noção? Tenho. Foram nove meses de muita ansiedade. Lágrimas, sorrisos e aquela imensa expectativa. Até o finzinho. Hoje, o sonho se realizou. Nasceu Sasha, a filha de Xuxa. E ainda assim, ter uma vida privada, uma vida normal, que ela teve uma vida normal? Até uma certa idade, eu acho que até os três anos de idade, ela ficou bem exposta, né? Porque eu acho que tinha, assim, pessoas que trabalhavam comigo que tinham essa... Intenção. Essa intenção. Eu achava que era necessário fazer isso. Depois disso, eu acho que eu consegui protegê-la um pouco. Você quis, por exemplo. Hoje você na Record. Eu acho que é fruto da sua personalidade forte. Eu quero saber se você está feliz. O fato de eu sair da Globo foi uma coisa pra mim bastante marcante. que, primeiro, eu não imaginava que isso pudesse acontecer, porque eu recebi absolutamente tudo. Eu acho que as pessoas confundem um pouco quando eu falo isso, porque acham que até que eu sou mal agradecida. Mas eu recebi absolutamente tudo que uma pessoa, um ser humano poderia receber dentro de uma empresa, de uma casa como a Globo. Eu acho que não tem ninguém que tenha tido tanto espaço como eu, tantas regalias como eu dentro daquela casa. Só que depois de um tempo, as coisas começaram a mudar. A televisão começou a mudar. E eu não sei nem se eu estava preparada pra essas mudanças. Você foi mimada demais na TV Globo. É, eu acho que foi isso. E você chegou uma hora que percebeu assim, bem, eu não sou a prioridade que eu era antigamente. Não, não. Era isso. Nem eu, nem mais ninguém. Porque a televisão não estava... Ninguém mais é a prioridade. Eu queria ter e eu não podia, porque a televisão estava tendo todas as mudanças e a gente tinha que se preparar pra essas coisas. E aí eu comecei a cobrar ou querer coisas que também eles não podiam mais me dar. Ou estavam dispostas a dar não só pra mim, pra qualquer outra pessoa. Mas isso você vê hoje ou você já percebeu isso naquela época? Não, no momento eu não percebi. Não percebeu? Não percebi. E aí... Então você saiu magoada? Eu me senti desvalorizada. Tá bom. Isso até hoje você acha que eles desvalorizaram naquela época? Eu acho que era... Eu tenho que saber, eu e todo mundo tem que saber, que tem começo, meio e fim. Sim. Só que, você imagina eu, que fui muito mimada. Você é sendo a Xuxa? Muito mimada. A Xuxa mimada na Globo. Muito. Eu acho que não existe. Eu torno a dizer que eu acho que não tem ninguém. Você acha que a Globo nunca tratou tão bem um funcionário quanto tratou você? Não. Se alguém falar, é mentira. Como é que a Globo soube que você estava indo pra Record? Não, eles já sabiam que a USB-T e a Record estavam conversando com a Globo. Ah, então eles já tinham consciência disso. E aí eu vou te dizer uma coisa que eu nunca disse pra ninguém, né? Eles falaram assim pra mim, ó, se você for pro SBT, beleza. Se você for pra Record, não é beleza. Falaram, tipo assim, você vai ser a nossa inimiga. E eu não entendi e não sabia o porquê e até hoje tem várias interrogações nessa frase. Infeliz. Você tinha o mesmo preconceito que muitas pessoas têm contra a Record? É, eu fui muito infeliz. Como foi vencer esse preconceito? Chegar na idade que eu cheguei e ter uma emissora e ter bastante profissionais com o único intuito de eu quero te ver feliz. Não só isso, isso. Estar no ar tanto tempo, estar no ar tanto tempo quanto você está, é coisa de Deus. E ainda aprendendo. Muito falou-se nos últimos tempos sobre o envelhecimento e a maneira de boa como você está envelhecendo. Gente, como o povo, como machuca o povo me ver velha. Cara, como enche o saco das pessoas. Mas você está muito bonita. Eu entendo que eles me viram com 20 anos de idade. Você tenta se colocar no lugar deles? Eu tento. Eu acho que assim, eles têm uma memória afetiva de me ver com o cabelo daquela época, com os chuquinhas daquela época, com as roupas daquela época. Eles têm saudade daquela época. Mas, vixe, acabou. Não tem como. Você imagina eu com 60 anos, ridícula, andando de chuquinha, de minissar e bota. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas querem. Não importa nem a minha opinião, se eu gostei ou não gostei. Sim. E não importa a opinião dos outros. Deixa eu te perguntar. Houve alguma coisa entre você, Ivete? Ou não houve? Houve. Houve. Mas isso já está tudo resolvido. Então é isso que já está resolvido. Tá. Mas houve. Houve. Então tá. Isso. Olha, eu não tenho como agradecer. Sério. Eu te gosto pra caramba. Eu sei disso. Eu sou muito grato. Só queria te dizer uma coisa. Tem pessoas que falam assim, ele não fala mal dela porque ela diz que gosta. Então você pode falar mal de mim o que você quiser. Eu não vou deixar de gostar de você. Não. Eu vou torcer por você. De verdade. De verdade. Um beijo bem carinhoso. Obrigada pelo carinho e respeito de vocês por mim e pela minha história. Valeu. Valeu. Bela entrevista, Léo. Parabéns. Recebeu essas imagens. Obrigado, Leão. Obrigado, Leão. Nossa, ouvir isso de você é muito importante pra mim. Você sabe o quanto eu te admiro, Léo Lobo. Essa entrevista aconteceu há uma semana e meia atrás na casa da Xuxa. Aqui no Rio de Janeiro. E só pra vocês entenderem essa situação, quando eu falo assim, ah, houve algum problema com a Ivete, pra vocês entenderem qual foi o desentendimento entre elas. No dia que, logo depois que as meninas, as gêmeas da Ivete nasceram, o Daniel, o marido da Ivete, ele passou por um grupo de WhatsApp a foto da Ivete com as crianças. A Xuxa, na maior inocência, pegou a foto e postou. Olha, isso foi um fuzuê. Aí, elas brigaram por conta desta foto. Não desta foto, que tá aparecendo aí. Mas a foto da Ivete com as filhas, com as filhas recém-nascidas. E aí, o fuzuê, aí, aí, mas muito especulou-se, mas foi a primeira vez que ela falou. Agora, só os bastidores, né? Essa entrevista, como todo mundo pôde ver, aconteceu na casa da Xuxa, né? É uma curiosidade. A casa da Xuxa é uma coisa de louco, né? Agora, eu vou fazer aquela tricotagem de, tipo, com a casa da Xuxa. O pé direito é uma coisa absurda. Mas vocês estão vendo que a entrevista acontece do lado de fora da casa. Olha essa curiosidade. Porque do lado de dentro, não dá pra gravar. Porque os pássaros ficam soltos dentro da casa da Xuxa. Então, é uma barulheira, é a rara gritando pra tudo quanto é lado. Os passarinhos fazem uma barulhão e não dá pra gravar nada dentro da casa da Xuxa. Aí, ó. Aí, a parte, antes, a parte da frente, aí, já é a porta. É uma porta de correr linda, com um pé direito maravilhoso. A casa é um espetáculo. Aliás, eu só quero aqui agradecer a rainha. Muito obrigado. E a gente está ansioso pra esse filme, que ela disse que vai ter um filme da vida dela. Muito obrigado, Xuxa. Obrigado a todos. Ô, Léo, realmente, a Xuxa sempre teve isso com o bicho. Eu já tive a oportunidade de ir muitas vezes na casa dela, quando ela morava... Me recorda aí, lá no interior, na casa, eu não sei se já vendeu. Aquela casa grande. Ela morava na casa rosa, na bargem grande. Isso. Então, agora, o que eu achei, Léo, assim, duas coisas. Estava muito natural. Eu vi a Xuxa que a gente vê, literalmente, fora das telas. E essa revelação, que ela veio a confirmar que a Record, a Globo, a Globo, né, em específico, tem uma rincha declarada com a Record. Exatamente. E na Record, quando a Xuxa foi, inclusive... Exatamente. O Mara, é aquela coisa, né, Mara, que a gente ouve falar, mas a gente nunca imaginou que a Xuxa fosse falar isso verbalmente, né? A gente já ouve falar dessa guerra, que assim, eles falaram pro SBT, meu amor, beleza, quer ir pro SBT, vai lá. Agora, pra Record, não. Mas aí, eu diria que foi uma previsão errada da direção da Globo, porque a Record não tá incomodando a Globo em nada, atualmente, né? Tá bem coisinha lá. E se você me permite... Não, mas sabe o que eu acho, Léo? Eu acho que não é nem... A questão não é nem incomodar, sabe? Sabe por quê? Desculpa se eu cortei alguém aí, porque eu tô ouvindo bem baixo o som aí, tá? Desculpa. Sabe o que é? Eu acho que é o seguinte, o negócio, quando a Xuxa vai pra Record, a Globo praticamente ignora o passado de 28 anos dela. A Xuxa passou no Sambódromo do Rio de Janeiro, as câmeras da Globo tiveram que virar as costas quando ela passou no Sambódromo. É como ignorar o passado. Fica feio até pra Globo ignorar uma pessoa que marcou a história da emissora. A Xuxa marcou a história da emissora. A história da Globo coincide com a história da Xuxa. Então, assim, você ignorar a Xuxa é ignorar a própria história. Fica feio. Olha, eu discordo um pouco do que o Leão falou. Tipo que, entendeu, Leão? O respeito que a Record não tá incomodando. Não. Nós estamos sim. Todo mundo tá no páreo. Inclusive, a gente tá aqui também com essa equipe, com esse elenco, pra fazer a diferença, seja pra Record, pra Globo. Quando a Xuxa foi pra Record, que eu fiz questão de parabenizar, porque eu já tive experiência também e ela foi recebida por quem? Pelo Bispo Marcelo Silva, que hoje é o presidente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar diversas vezes. Toda a minha discografia gospel, meus DVDs, tudo foram produzidos por ele. Então, a Xuxa não tá, tipo assim, a nível de regalias, viu, Leão? Ela recebe na Record também todas as regalias e salve lá, se não, até mais. Porque Cacife, vamos combinar, Cacife a Record tem. É isso, ela tá muito bem, graças a Deus. E tá muito bonita, inclusive, a gente adorou essa entrevista.